Voltei, te falei que era rapidinho e tô aqui de volta junto com os meus convidados, Matheus Gael e Maria Ercília. Ui, você tá aqui? Eu tô aqui. E aí, a gente tava conversando, né, nos bastidores aqui durante o intervalo, a gente tava falando justamente sobre essa expectativa pro final do ano. Como é que tá a agenda de vocês? Vamos reforçar pro pessoal que tá em casa. Já temos muitas datas fechadas, mas quem ainda quiser fazer sua confraternização, fala com a gente, porque vai que tem esse dispersivo, né? Olha aí, olha aí. Sempre tem um espacinho na agenda do Matheus Gael e Maria Ercília pra você. A gente vai dar um jeitinho. Fala com a gente lá no Instagram, arroba Gael e Ercília. Tá passando na tela aí também, tem o nosso contato. Lá no nosso Instagram é só clicar no link do nosso perfil, já vai ser direcionado pro nosso WhatsApp. Sim, é facinho. A agenda é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um pouquinho, tá perto daqui. Tá perto daqui, tá perto daqui. A gente daqui. A gente vai ali. O que importa é tá animando o pessoal, fazendo a alegria do pessoal e a sofrência também, né? E tudo um pouquinho. Pode ter certeza que no show do Matheus Gael e a Maria Ercília a gente vai ter desde o sertanejo, do forró, do piseiro, do moldão até o forró das antigas. E aí a gente vai fazendo essa mistura bem gostosa. Eita maravilha. Matheus Gael, Maria Ercília, muito obrigada por aceitar o convite de animar aqui o MD, fazer o pessoal de casa dançar um pouquinho aquele forró coladinho e já iniciar a sexta-feira animada pro fim de semana. Muito obrigada pela disponibilidade. Agora vamos encerrar o MD com música? Vamos embora. Simbora. Um cheiro, meu povo. Tá chegando a hora da nossa despedida. Vamos encerrar com Matheus Gael e Maria Ercília. E te espero, viu? 7h45 da próxima segunda-feira. Até lá. E a clava existindo, amor E nosso caso foi assim Eu tive que te ver sim Vem E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Amanhã demais, Matheus Gai Maria e Silha pra você nesse sexto maravilhoso Para curtir, para curtir Amanhã tem Matheus Gai Maria e Silha lá na PH Curtindo, trazendo esse pãozão gostoso de agradecer E que não ia? É história de amor Acaba existendo amor Nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo rir E fora do comum Isso não é o fim Sextou, sextou Então vem cá Amor, me empreende em você Então vem cá Fazer amor de equipe Só tu sabe fazer Não existe Mulher Demais